40 anos de casado é? 40 anos de casado. Botando a máscara aí é? Por quê? Porque nós estamos na economia. Na economia rapaz, na pandemia. Na pandemia, é. Aí nós queríamos caretas de casado, aí nós vamos se beijar. Beijar com máscara, é? Beba flores, queridos. Em cada flor um beijo meu. A gente está aqui hoje com um sabor e carinho, porque é um dia muito especial, pode para mim, pode para a mulherinha. 41 anos de casado. Isso aí, não é para todos, mas que Deus abençoe. Tem gente ali fora, filho. Ei, Zé. Oi. E não é o Zé hoje não, né? Não. Hoje é o seu frase. Hoje. Mas estou gravando sem mim já, olha. Porque nós estamos esperando você. Esperando, né? É, esperando. Pronto, aí. 41 anos de casado já? 41 anos de casado. E a cada dia a gente se sente mais feliz. Rapaz, mas está sem mim. Porque você não me chamou, rapaz. Eu estava chamado, cara. Porque você esqueceu, né? Estava esquecido. Pronto, o que é isso aí que você está... O que você segura-meu-se de pilão aí? Isso aqui é... É um presente. Sempre quando a gente está aniversariando, mais um ano de casado, Ah. Sempre é o reino de dar um presente. Tá manando. É esse senhor aí, esse é o que, Cé? Aí esse ano, com muita boicara, eu vou dar um pilão, um amor de pilão. Vai lá, vai lá que quebrar arroz, né? É para nós fazer arroz, que é arroz, é fazer mucuzá. Parofa. É, parofa. E a Dona Neste, quer você falar com o pessoal aqui? A Dona Neste, todo mundo conhece a Dona Neste, a parte de todos os vídeos, não foi? Com certeza. A Dona Neste é tão muito gostadora. Aqui é a mulher minha. É a mulher minha. Saúde para nós todos. Saúde, paz, felicidade, toda a minha família, todos nós. Pois é, né, não pode faltar uma coisa aí. Espera aí, vou buscar ali o violão para você tocar uma musiquinha para nós. A sério. Aqui, ó. Vai tocar que música hoje para nós aqui, ó. Essa música eu vou oferecer a todos os casais do Ceará, do Brasil e do mundo. A todas as mães que estão no mês da manhã ainda. É, estamos em maio, né? Isso. Tem que ir na mulher também, hein? Ah, da mulher também. É. Minha filhota lá no colégio e os meus netos. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe. A todos. Saúde. Saúde, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, a todos nós. Com certeza. E a todo o nosso vizinho. A todo o nosso vizinho. Que assiste nós. Assiste nós. A todo o saudadesse que sempre está ao nosso lado. Acompanhando nós. Isso. E é isso aí, né? A gente vem do ano neto, né? Que hoje, 41 anos de casada, pode faltar a dona neto, né? 42 anos de casada. E também o porno da outra link também. É, sempre que você está acompanhando nós. Que acompanha a gente, acompanha. É, exatamente. Alô, Matheus. Um beijo ao coração de todos os famosos. É, meu saldo da link. O Matheus, né? O Matheus, que não está aqui presente. O Fernandão, nós também. É, você passei para o Ivan, o Rui. Pronto, todo mundo. Valeu. Saúde e paz para você e toda a sua família. Seu garotão. Deus sempre abençoe. Saúde e paz. Então, bora lá? Bora. Mas, toca aí, para a dona neto escutar. É, eu ofereço a todo mundo que sempre tenha carinho e amor a sua esposa e seus filhos. E Deus sempre vai abençoar. Vamos lá. Cubra-me com seu manto de amor. E as predas do meu caminho, que eu suporto a pisar, mesmo um seguido de espinho me ajuda a passar. Se ficar as marcas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Não é, meu amor? Pois é, rapaz. Muito bom. Esse vídeo aqui foi especial para o 41 de encarnado do seu frase, né? Que hoje não está com o seu... O Zé está com o seu frase. Você fez. E é isso aí, pessoal. Valeu. Bom dia. Bom dia para todos nós. Bom dia e um bom final de semana para todo mundo. Valeu, obrigado. Tchau. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe hoje e sempre. Vamos lá. Um beijo no coração de todos.